O presidente Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que não tem como saber tudo o que acontece nos ministérios e negou irregularidades na compra de vacinas da indiana Covaxin. Pela manhã, ele se reuniu com deputados que buscam a aprovação do voto impresso nas próximas eleições. O café da manhã foi com os deputados Felipe Barros e Bia Kicis. Os parlamentares, relator e autora da proposta de voto impresso, buscam a aprovação do Congresso Nacional e contam com o apoio de Bolsonaro. No fim de semana, presidentes de 11 partidos se posicionaram contra a medida e a favor do sistema eletrônico que está em uso no país há 25 anos. Depois da reunião e conversa com apoiadores, o presidente falou sobre as denúncias envolvendo a compra da vacina Covaxin. Eu nem sabia da questão da como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios, só o ministério do Roberto Rogério Marinho tem mais de 20 mil obras. Para o trafico eu não sei, deve ter algumas dezenas, centenas de obras. Eu não tenho como saber. A da Damares, o da Justiça, o da Educação. Então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Eu vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Uma emenda do deputado Renildo Caleiros do PCdoB de Pernambuco acrescentou a uma medida provisória a autorização para importação de equipamentos, medicamentos e vacinas que já tivessem sido aprovados pelas agências sanitárias da Rússia e da Índia, de onde vem a vacina Covaxin. O texto não torna desnecessária a autorização da Anvisa. Por meio de nota, o parlamentar, que é irmão do relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, afirma que o presidente espalha fake news. O deputado Luiz Miranda me disse que tem como comprovar que o presidente Jair Bolsonaro falou que as supostas irregularidades na compra da Covaxin tem relação com o líder do governo, o deputado Ricardo Barros. O parlamentar ainda disse que não gravou o presidente, mas que a CPI não perguntou se o irmão dele fez a gravação do encontro com Bolsonaro em março. Miranda diz ainda que só pretende usar as provas para se defender e que as supostas irregularidades na compra do imunizante indiano precisam ser investigadas pelas autoridades. Para o jornal da Record, o parlamentar ainda disse que as provas estão muito bem guardadas. No fim de semana, o presidente afirmou que caberia ao deputado provar as denúncias e o suposto envolvimento do líder do governo. O deputado Ricardo Barros nega a participação na negociação da Covaxin e se colocou à disposição da CPI.